Outros mundos possíveis Um grande líder indígena, chamado Davi Kopenawa, se refere ao homem branco como o povo da mercadoria. O que será que isso quer dizer sobre nossa sociedade? Nos constituímos como uma sociedade que vê a natureza como algo fora da gente, algo a ser controlado para servir às nossas demandas. Aliás, não é à toa que usamos o termo recursos naturais para nos referirmos a água, ao solo, às plantas e vários outros elementos e seres que coabitam este planeta. A bióloga Nurit reflete sobre isso e nos provoca a pensar como poderíamos ter uma relação diferente com o nosso meio. Você tem toda uma narrativa de fundo que alimenta essa ideia de que a natureza é um recurso que a gente deve e pode explorar. E aí, quando a gente pensa no povo da mercadoria, o que a gente percebe? Que o conjunto de coisas, o conjunto de coisas da natureza que a gente precisa para viver é enorme, mas ele não é tão grande quanto o consumo, o consumismo nos faz acreditar. Então, a gente poderia usar uma série de recursos que a natureza nos oferece sem imaginar que a natureza simplesmente é um conjunto de recursos naturais para poder sustentar a nossa vida, nossa de humanos, num planeta que nos oferece um ambiente extremamente convidativo, sem pesar a mão. O que a gente faz, na verdade, é pesar demais a mão, é achar que a gente precisa de uma quantidade absurda de mercadorias e de coisas para poder viver que não tem como não ultrapassarem qualquer limite do razoável em relação a lidar com o planeta. Ficou instigada ou instigado e quer ouvir mais sobre isso? Acompanhe em nossa programação Outros Mundos Possíveis, com reflexões sobre o mundo do trabalho, outras economias, realização pessoal e as relações e vivências das pessoas entre si e com a natureza na busca de um mundo melhor para todos. Disponível nas redes sociais do Sesc Bom Retiro. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.